Isso nos jogos da FIFA, nos jogos da Copa, se aconteceu... E ajoelhando aos 10 do Messi, olha essa imagem, gente, histórica. Isso é muito comum. Já conseguiu pelo menos aí um abraço. Bonita atitude do Messi, exatamente. Bonita atitude do Messi. O Messi vai dar a camisa no treinamento. E ele tá agradecendo, né? Isso é muito comum. O barco de segurança agora foi ali, retirou ele. A gente viu isso também no treinamento da seleção brasileira. E agora já vem outro. O problema é esse, né? O problema é esse que já era confusão, né? O Ronaldinho Gaúcho entrou ali. Olha aí, um sózinho do Ronaldinho. Eles estão rindo. Eles estão levando pelo menos na boa, né? O clima tá bom. São imagens ao vivo, você vai acompanhando aqui.